Boa noite a todos os ouvintes. O que eu tenho a dizer é que o CSA vem passando por um momento de reformulação e isso não é de hoje, isso não tem sido segredo para ninguém. Nós precisamos compreender o todo, o processo e perceber também quantas coisas foram feitas, quantas ações foram tomadas, medidas foram tomadas esse ano inteiro. O CSA, todo mundo sabe da crise financeira, inclusive o judiciário hoje sabe também, conversei já com o presidente Rafael Tenório, conversei também com o administrador judicial, hoje o clube está em recuperação judicial, vim conversando com ele aqui no trajeto. Então o que é que acontece? O CSA hoje passa por um processo de reformulação, de reconstrução, reestruturação de sua parte financeira e isso inclusive já está judicializado e seja uma responsabilidade imensa, principalmente para quem está à frente dessa recuperação judicial. Mas o CSA também vem promovendo grandes mudanças, uma delas foi o próprio CT. Apesar de a obra ter sido paralisada no ano passado, em outubro do ano passado, nós conseguimos retomar e fazer uma mudança, ainda que ela não tenha sido concluída, mas o elenco já vem treinando numa estrutura muito melhor, com toda a possibilidade de fazer um bom treinamento. E isso tem sido feito. O CSA passou também por um momento de organização, de contratação, de formação de elenco. Viemos passando por inúmeros campeonatos. Tudo isso, as pessoas não podem esquecer que todo time que se monta precisa de tempo, tudo é processo. E esse processo veio sendo desenvolvido e hoje nós temos aí um elenco que vai estar, que está brigando para se classificar e buscar o acesso. Em nenhum momento esse projeto deixou de existir. Nem junto à comissão técnica que dispensa apresentações. Hoje nós temos um técnico que dispensa apresentações. O Marcelo Cabo, com toda a sua experiência, inclusive no contexto de CSA, de Alagoas, que conhece e que faz parte da história do CSA de maneira tão intensa. Nós devemos o acesso, experiência de acesso ele tem, experiência de CSA, de CRB, dessa rivalidade ele tem, experiência de repelé ele tem, experiência com a nossa torcida. E ele vai buscar o elenco. Eu falo com os jogadores, eu olho, eu disse, gente, esse é um dos melhores times da competição. Os atletas estão completamente absorvidos, envolvidos nesse projeto. E eles em nenhum momento demonstraram qualquer tipo de desistência, de desânimo, muito pelo contrário. Então como não acreditar? Como não lutar? Como não buscar esse resultado? Esses resultados? O futebol é surpreendente. Até o último segundo dos acréscimos é possível mudar um resultado? É possível mudar uma partida? São 11 contra 11? Então nesse momento o que é que a gente precisa ressaltar? Primeiro, a participação de todos. Conselho Deliberativo, os conselheiros têm demonstrado o apoio e estão juntos. Um braço do conselho está vindo através da presidência, o Cristiano Beltrão tem, vai estar mais presente, principalmente nesse momento, ajudando, conduzindo na motivação. A diretoria, ontem à noite nós conversamos bastante, hoje também, conversei com o presidente Rafael Tenori e aí, nesse momento, falei com ele e disse, presidente, você falou como um torcedor e não como presidente. Mas a gente tem que dar esse desconto, por quê? Porque é paixão, é paixão. Mas a gente não pode perder, em hipótese nenhuma, o eixo da razão e a esperança e a confiança. Eu confio no trabalho que está sendo envolvido. Eu confio nos profissionais que estão ali. E agora eu não falo como presidente, eu falo como torcedor, eu confio. Eu confio no Marcelo Cabo, eu confio no Daniel, eu confio no... Hoje mesmo, conversei com o Celcinho, conversei com o Hernandes, conversei com o Taliari, conversei com o Everton Silva e tenho recebido de todos os jogadores, com toda sinceridade, um grande abraço. Eu me senti abraçada. E naquele momento, eles me passaram toda a confiança e toda a força necessária. E eu quero deixar aqui essa força para a nação. E venho pedir que a gente nos jogue a toalha. E ninguém vai abandonar o CSA. Ninguém vai abandonar esse projeto. Está todo mundo muito, muito, muito imbuído de buscar esse acesso. Pode não acontecer? Pode. Mas isso a gente não tem que pensar. Até hoje perguntaram. Miriam, já existe um planejamento de o CSA ficar na série C? Eu disse, não. Ninguém vai pensar nisso, não. Enquanto houver chance, enquanto houver possibilidade, o nosso foco é o acesso. Enquanto isso, o clube vai ficar funcionando. O administrativo vai funcionar. Até porque, repito, hoje o CSA, ele está sob administração judicial, inclusive. Eu tenho que prestar todas as informações. A gente precisa conduzir com responsabilidade todo esse processo de reestruturação. Isso vem sendo feito. Então, estamos a dois jogos, são dois jogos muito importantes, cruciais, que podem nos levar a um cenário realmente de reconstrução total ou um cenário de que a gente vai precisar de mais tempo para se reerguer completamente. Mas nenhum dos dois cenários, com toda a sinceridade, causa para mim, particularmente, nenhum tipo de estranheza nem de medo. Medo é uma palavra que não pode existir. Não tem que ter medo mais. É ir para cima. E eu tenho certeza que esse time que aí está, eu tenho certeza que a comissão técnica que aí está, vai fazer tudo o que estiver ao alcance para buscar esse resultado. Eu não tenho dúvida disso. Muito bem. Nós estamos entrevistando a presidente Miriam Monte, do CSA, que assumiu hoje, interinamente, no impedimento de 30 dias, solicitado pelo presidente eleito, Rafael Tenório. Casa Jardim tem promoção e soluções via pau para sua obra em impermeabilização. Via Plus Top, 18,69 reais. Pintura em impermeabilização. É nas Casas Jardim. Você está procurando um site com as melhores ordens do Brasil, com aposta mínima de um real e um saque rápido via Pix? Então conheça a PagBet. Acesse pagbet.com e ouça a sua sorte. Você está ouvindo a Rede Gazeta de Rádio, uma senhora apiraca pão de açúcar, entrevistando a presidente Miriam Monte, do CSA. E também no YouTube. Henrique Pereira, sua pergunta à presidente. Presidente, muito boa noite. Obrigado pela disponibilidade. A gente está vendo que a senhora parou aí no trânsito para conversar conosco. A senhora falou em dar um desconto. Como é que foi para gerir? Porque imagino que um grupo de atletas, faltando duas rodadas e matematicamente ainda tendo chance, por mais que o jogo tenha sido ruim, não deve ter gostado e ter sido chamado várias e várias vezes de time medíocre, elenco de perdedores, o que quer que seja? Como é que foi para gerir isso hoje na reapresentação desse grupo? Bem, o grupo vai se reapresentar, de fato, amanhã. Mas hoje eu tive contato, acesso a alguns jogadores. O que eu sinto, e já repito aqui, é que eu me senti particularmente abraçada. O projeto continua sendo o foco total desse grupo. e tudo isso vai ser superado. Eu tenho certeza que será um capítulo da história que não vai manchar em absoluto toda a história do CSA. Nem será também suficiente para desagregar, nem para tirar as pessoas, nem desmotivar, nem tirar do foco. Isso aí é fato. É preciso separar as situações. Eu, inclusive, hoje falei com o presidente Rafael Tenório, como disse, se presente, você agiu como torcedor e não como presidente. E eu até disse, olha, se eu estivesse ao seu lado, como eu tenho, as pessoas têm visto, eu tenho sido bastante presente, eu tenho ficado ao lado dele. Por quê? Porque ali, às vezes, você é ao lado, você consegue convencer, conversar, oferece o ombro, porque, no fundo, todas as emoções ali, a gente sabe disso, estão à flor da pele. Mas, não vou... Eu acho que o momento agora, com toda sinceridade, é botar uma pedra nisso e olhar daqui para frente. Não adianta ficar chorando o leite derramado. Não adianta. É olhar daqui para frente. E o CSA é muito grande. Essa nação, ela vai lotar esse estado e vai empurrar o time. E a gente tem que... É essa a nossa atitude. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ou, abraça... administrando. E administrar significa gerenciar. Jurídico, financeiro, administrativo, cozinha, tudo, manutenção. E o clube não pode parar. Todo mundo tem que estar muito presente neste momento, principalmente. É nos momentos da crise que todo mundo precisa realmente dar o melhor de si. E hoje estive lá no clube, falando com cada um. E assim, com toda sinceridade, matematicamente tem chance? Tem. Então, não existe outro caminho que não seja lutar até o fim. Presidente, Miriam, ontem eu estamos... A entrevista daqui a pouco, uma pergunta para a senhora, mais uma. Mas eu quero só lembrar aqui a senhora que o Arizo 6 Pro, híbrido, e o AIK, totalmente elétrico, estão à sua disposição lá na Autochina Veículos, viu? No mês dos pais, até o dia 31, a senhora pode passar lá, a equipe de venda do Luiz Espírito, está lá lhe esperando. Sei que a senhora gosta de coisa boa, tá bom? É Caoa, Tchelri, a marca do automóvel que mais cresce em vendas no Brasil. O Arizo 6 Pro, híbrido, por 129.990. O Arizo 6 e o AIK, 119.990, até o dia 31. Então, mas não perca tempo não, senão a turma vai na frente, tá? Vá logo buscar o seu na Autochina Veículos, na Durval de Gomes Monteiro, 6128, no Jardim Petrópolis, valeu? Muito bem. Então, a Juniere Rocha, com a pergunta para a presidente Miriam Monte. Presidente, boa noite, um prazer falar novamente com você. Você falou sobre a situação dentro do clube, mas eu queria que você também tivesse uma fala nesse momento para o torcedor azulino que te ouve. Você tem esse acesso total com os jogadores, mas a torcida que nesse momento está desacreditada e vê mais um momento dos bastidores, que não parece talvez estar tão bom assim e se sente desacreditado nesse momento e faltando apenas duas rodadas. O que você pode falar para esse torcedor, para que ele também mantenha se acreditando que o CSA pode conseguir essa classificação e também o acesso? Eu posso, Juniere, e agora nesse momento me referindo aqui a uma profissional, a uma mulher que tem sua voz respeitada em todo o estado de Alagoas, você que honra tanto o jornalismo e eu sinto muito orgulho de ver as mulheres principalmente caminhando cada vez mais em áreas. O jornalismo esportivo precisa cada vez mais de mulheres, você é uma referência. Então, nesse momento, o que eu posso lhe dizer? Enquanto mulher, você muito sabe que se a gente permitir se deixar levar pelos nossos instintos, aqui agora eu vou falar de instinto. Instinto enseja a lembrança do que há de mais natural nossa essência e o instinto materno. O instinto materno. É o instinto de preservação. Eu posso extrair, eu posso dizer para você que eu consegui sentir pelo meu instinto, eu senti de todos o espírito de preservação, de preservação de grupo, de preservação do projeto, de participação integral no processo. Nós vamos conseguir, sim, trazer todo o foco, trazer todo o ânimo, trazer toda a confiança e a torcida vai ser essencial para isso. A torcida tem que acreditar até o fim. Até porque a gente já viu coisas incríveis acontecendo. A gente já viu também momentos de muita crise, de muita dificuldade. E tudo foi superado. E o CSA sempre permaneceu. O CSA, ele vai permanecer, independentemente de qualquer situação. É uma instituição que é perene. E a gente precisa ter essa consciência. E a torcida precisa estar presente. E tem que demonstrar todo o seu amor, todo o seu... Faltou a fé, está faltando... Mas... Temos duas rodadas para isso. Vamos até o fim. Presidente, Presidente Miriam Monte, e nós vamos concluir há instantes aqui, estamos nos minutos finais da sua entrevista, gostaríamos de ter mais tempo para isso, mas o CSA, isso que você falou, o CSA é maior do que todos nós. O CSA está acima de todos nós, só não está acima de Deus. O CSA é um clube centenário, uma declaração tempestiva, fora... A senhora sim falou como presidente. Calma, meu filho. Não é uma tempestiva, o Rafael Tenório, que entrou como um torcedor, não é a primeira vez que acontece isso, ele é um cara que se emociona com qualquer coisa, e ao invés de sair dali do ambiente, que é o Círio Certo, você sai do ambiente, se oculta, se eu for para ali agora, eu vou tomar uma decisão que não é a correta, não é? A gente sabe que depois ele se arrepende, mas isso não é bom, de forma nenhuma não é bom. E ele sabe disso, sabe disso, ele sabe que isso não é bom, a senhora sabe, ele sabe, todos nós sabemos que não é bom, mas ainda bem que o pior não aconteceu, é a saída dele definitiva, como ele falou antes, de renúncia, foi um afastamento. Mas é um afastamento do dia a dia, você fica à frente, mas eu tenho certeza que ele não se afasta do CSA. também é uma paixão dele, em nome dessa paixão, que ele faz isso que ele fez ontem, mas isso não pode ficar acontecendo de forma nenhuma, não é verdade? Não pode acontecer. Então vamos ver se nos próximos capítulos, quando acontecer o momento desse, se alguém fica perto dele, você não vai, você não vai. Eu não deixo mais. Põe conta do homem, porque em nome do CSA, que é maior do que todos nós aqui, então a minha preocupação, é uma preocupação nossa aqui na Gazeta, é o nosso futebol acima de todos nós. O CSA é centenário, são mais de 100 anos, não é verdade? Então é isso aí. Eu vou estar do lado de todos, de todos, de todos aqueles que estiverem comprometidos com a causa. A causa é o CSA, é o sucesso. O presidente Rafael Tenori, o que eu posso dizer? Ontem eu não estava, se eu estivesse, falei com ele. Eu disse, se eu estivesse lá, eu não tinha deixado. Se estivesse, por quê? Porque eu faria com ele o que eu faria com meu pai, o que eu faria com o meu marido, o que eu faria com alguém que eu estimo, respeito, que considero. Então, isso daí, talvez, talvez, eu tenha falhado nisso. Eu falhei, eu falhei ontem, ontem, realmente, eu não, foi dia dos pais, eu terminei assistindo com meu pai, me desliguei um pouco disso, mas a gente precisa, e precisa compreender também que as pessoas, elas têm os seus problemas, elas têm as suas responsabilidades, elas têm a sua maneira de se expressar, cada cabeça é um mundo, mas também nada, nada, tudo na vida tem conserto. só não tem conserto quando realmente se perde a esperança, e a esperança, com toda sinceridade, essa não acabou, a chama está acesa, e a gente vai manter essa chama acesa, e eu tenho certeza que a torcida vai lotar o estádio no domingo, vai empurrar esse time, a gente vai, vai, e agora quem falou aqui foi uma torcedora. Presidente, não deixe o clube de lado por causa disso, o CSA é maior. Grande abraço, presidente, dispõe da gente aqui. Todo mundo segue, eu não chego no projeto. Ok, grande abraço, o Arnia fecha, o Arnia. Legal, um abraço, presidente, Miriam Monte, até amanhã, hein, no nosso convívio diário, como repórter do dia a dia também, no ambiente do CSA, nos treinamentos abertos e nas coletivas. Muito boa noite, presidente, muito obrigado, hein. Boa noite. Na mota, piscinas, cloro granulado, HTH, balde com 10 quilos, 400 reais, mota, piscinas, o telefone é o 32. 32.